A batalha espiritual, a maior batalha da vida não são com lutas, com mitralhadoras, milhares, irmãos, todos estamos dentro de uma guerra espiritual, essa guerra não pode ser vencida por forças humanas, nós precisamos do poder de Deus, a guerra espiritual entre todas as forças do diabo e o exército de Deus, quem ama Jesus vai ter que lutar contra o inimigo, quem ama Jesus vai ter que lutar ao longo da vida, mas não estamos sozinhos, meus irmãos, fazemos parte de um grande exército e nosso líder é nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá força para lutar, ele nos dá força para vencer, no fim, seu irmão, Deus irá destruir as forças do diabo, Portanto, sem dúvida, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada, na verdade, não há um crente verdadeiro que não esteja envolvido na batalha espiritual, Por isso, é fundamental que todo cristão saiba realmente o que é a batalha espiritual à luz da Bíblia, todo crente, todo, Então, meus irmãos, precisamos entender que a vitória nesse conflito é garantido por o nosso Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus, Que já submeteu todas as criaturas e todos os poderes ao seu Senhor, um aplauso para o nosso Criador. Glória a Deus, o que é a olha? Santo, 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 santo,amicão. Glória a Deus, aleluia. Mis irmãos, o cristianismo proclama a paz, mas vive em guerra, não uma guerra contra pessoas, mais contra principados e potestades, mais contra dominadores deste mundo tenebroso, mais contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Minus irmãos, essa guerra é espiritual. Lidamos com um inimigo real, porém invisível. Não podemos enfrentá-lo com armas convencionais. Esse inimigo é assassino, esse inimigo é ladrão, esse inimigo é machinoso e cruel, esse inimigo é maligno e destruidor. Nessa guerra espiritual precisamos, meus irmãos, saber como nos defender. Nessa guerra espiritual precisamos como enfrentar o inimigo. Nessa guerra espiritual precisamos saber que arma devemos ter para poder enfrentá-lo. E, meus irmãos, dividimos em cinco tópicos para melhor explicação, para melhor entendimento. Primeiro, em primeiro lugar, repitem comigo, meus irmãos, precisamos saber contra quem estamos lutando. Então, meus irmãos, precisamos saber contra quem estamos lutando. Está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12, a palavra do Senhor diz, Porque não temos que lutar contra a carne e santo, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as postes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos irmãos, nossa luta, nossa luta, não é contra a carne e santo. Nossa guerra não é contra as pessoas. O diabo é nosso inimigo e ele também não está sozinho. Ele tem anjos caídos que fazem parte do seu exército. Os demônios não descansam. Os demônios não tiram peias. Eles usam ciladas e diversas estratégias para roubar, para matar e para destruir as pessoas. Esses inimigos são astutos. Esses inimigos são malignos. Esses inimigos são assassinos. São os principados. São as potestades. São dominadores deste mundo tenebroso. São forças espirituais do mal. E para enfrentar eles, precisamos saber e conhecer de que maneira podemos fazer. Um aplauso para o nosso Criador. E para enfrentar eles, precisamos saber quais são as estratégias do inimigo. Maravilha, irmão. Maravilha, irmão. Precisamos saber quais são as estratégias do inimigo. Está escrito em Efésio capítulo 3, versículo 11. E a palavra do Senhor diz. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos irmãos, o diabo tem um arsenal variável. Ele tem muitas estratégias. Usa ciladas e estratagemas para capturar, para atormentar e para arruinar as pessoas. Para cada indivíduo, para cada um, ele usa armas diferentes. A outros, ele ataca na área da vaidade. A outros, ele ataca na área da sexualidade. Mas, a outros, ele ataca na área da ganância. São armas afiadas o poder. São armas afiadas o sexo. São armas afiadas do inimigo. O dinheiro. Para prender e destruir muitas pessoas. O diabo e seus agentes usam também a prisão. Eles procuram nos prisionar. Está escrito em Efésio capítulo 6, versículo 13. E a palavra do Senhor diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficai firmes. Glória a Deus. Queridos irmãos, trata-se do dia mau. Muitas pessoas são atacadas com armas do inimigo de grosso calibre. E ficam atordoados e até mesmo profundamente feridas por esses ataques frontais. Quando ele dá uma trégua, é para realinear suas estratégias. Quando ele dá uma trégua, é para atacar com mais ferocidade. Quando ele dá uma trégua, é para atacar com novas tácticas. Por isso, repito, precisamos aprender com a arma de Deus, enfrentar esse poderoso inimigo. Um aplauso para nós, queridos irmãos. Um aplauso para nós. Em terceiro lugar, repita comigo, meus irmãos. Precisamos usar toda a armadura de Deus. Então, queridos irmãos, precisamos usar toda a armadura de Deus. Minus irmãos, entrar nessa guerra de cara limpa, entrar nessa guerra sem proteção, é uma insensatez. O inimigo sempre irá explorar as brechas. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nosso corpo, com a coraça da justiça e com o escudo da fé. Glória a Deus. Nosso pés, com os causados do Evangelho. Aleluia. Minus irmãos, precisamos de igual modo usar a espada do Espírito Santo para nos defender como para vencer o adversário. O inimigo usa seu exército de frecheiros para nos atacar com suas sentas inflamadas. Sem a proteção divina e sem as armas espirituais poderosas de Deus para destruir fortalezas e anular enganação, e não podemos prevalecer nessa batalha. Por isso, precisamos saber quais são as armas que Deus nos proporciona para poder enfrentar o inimigo. Um aplauso para nós. Em quarto lugar, de que maneira vamos nos defender? De que maneira vamos também neutralizar e também atacar o inimigo? Em quarto lugar, repita comigo, meus irmãos. Precisamos, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu Poder. Queridos irmãos, em Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito na Bíblia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu Poder, queridos irmãos. Glória a Deus. Uma vez que essa luta não é carnal, mas espiritual, não podemos entrar nela fiados em nosso próprio poder. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.